Sadi, tu quer jogar de mando com ele pra uma carne? Eu tenho mesmo. Tá, e você? Tá com medo? Eu já ganhei dele. Ganhou, ganhou. Ele ganhou de mando. Tá com medo? Não tô com medo. Mas eu não vou jogar porque... Sadi. Sadi. Não tem medo de você. A gente não tem medo de você. Eu tô com medo com o cara. Tô com a mão dele. Apresenta a mão. A mão. A mão. A mão. A mão. Olha que cagão. Ó, ó. Tá parando. É, isso aí vai ser. Tá com medo. Ó. A filmagem tá... A filmagem tá provando que tu tá com medo. Toca. O que que é? O Sadi, que você vai por carne com o Arno? Por carne? O Arno quer tocar a mão? Eu quero queijo a por carne. Sadi. Sadi. Toca a mão. Mais uma vez o Arno. Ó. Quem é por carne? Toca a mão. Aqui ó. Ele quer jogar por carne contigo? Não, ele quer... Eu quero contigo. Toma! E agora? E agora? Tem que tá apertando. E agora? Também. Tem virola. E agora? É. É. Ah, você cagou. Toca não. E com cebola. Cebola. Toca, toca. Sim, mano. Ô, ninguém joga. Ninguém joga. Ninguém joga. Ninguém joga depois. Toca. Eu tenho medo de tu jogar mais uma vez. Ó. Ó a mão. Aí ó. Mais uma vez. Então para que nós continuamos. Vai jogando muitas vezes. Tá valendo? Tá valendo. Tá...